Um dos temas que me ocupa já faz bastante tempo é a tentativa de compreender qual é a relação entre a emergência de doenças no sentido individual do termo e aquelas questões que envolvem os modos de vida das pessoas na causação destas doenças. Pelo menos de um ponto de vista vulgar, de senso comum, diríamos assim, há uma crença de que as doenças são fundamentalmente afecções individuais e que, portanto, deve-se buscar no comportamento dos indivíduos a razão de ser de suas emergências. Tem uma certa desconfiança disso e acredito, na verdade, em sentido contrário, que há significativas relações entre os comportamentos sociais e as doenças que acabam cometendo indivíduos e grupos de indivíduos de maneira bastante clara. Essa percepção, digo, é uma percepção, não é um conceito, não é um projeto de estudo ou coisa dessa espécie, me parece suportada por duas matérias que foram publicadas recentemente e que dão conta de dois assuntos que me parecem bastante interessantes. Evidentemente, vou deixar para vocês os links das matérias ao que eu vou me referir, mas já indico que a primeira delas foi publicada pela Istoé e dá conta de que existe uma prospecção de que os casos de cegueira devem aumentar de maneira dramática em futuro imediato e que isso já pode ser antevisto, de certa forma, pelo fato de que a quantidade de jovens miopes, em particular aqueles da geração Z, vem aumentando de forma dramática. E aqui é envolvido um fator, vamos dizer assim, bioquímico, que é o fato de que, a rigor, para que haja uma boa formação ocular, é preciso altos níveis de dopamina e isso ocorre, muito especialmente quando há uma exposição correta à luz do sol. Ou seja, os jovens que ficam o dia todo vinculados, encantados, seduzidos pelas telas de seus celulares e computadores têm uma exposição menor do que é necessária e, portanto, por força da má formação de todos os tecidos que compõem o seu aparelho visual, acabam desenvolvendo miopias importantes e essas miopias, a sua vez, são portas de entrada também significativas para problemas graves de vista que podem produzir cegueira. Obviamente, a principal conclusão do estudo que está sendo apontado pela Isto É é a necessidade de uma mudança de padrão de vida destes jovens e a retomada, vamos dizer assim, das atividades que eram as atividades anteriores, se não imediatamente, mas que existiam em décadas anteriores, no sentido de se valer de brincadeiras que ocorrem à luz do dia, fundamentalmente. A segunda publicação a que eu queria me referir está no The Guardian e trata da questão da menopausa. Em particular, de um estudo com revisão de literatura que indica o fato de que a menopausa transformou-se em uma doença, em uma patologia, quando, a rigor, ela não tem esta característica. E, de um modo geral, a revisão de literatura aponta para o fato de que essa patologização da menopausa acaba atendendo aos interesses dos laboratórios farmacêuticos, obviamente muito atentos às possibilidades de lucro neste segmento, em particular se algumas ocorrências ou intercorrências de saúde forem descritas como doenças, acabam por admitir a medicalização ou a indicação de medicamentos para tratar de tais doenças e, obviamente, aumentam os lucros dos laboratórios em questão. A profissional, a pesquisadora que conduz a pesquisa aponta para o fato de que, primeiro, obviamente, a menopausa não é um fenômeno patológico, que está muito, muito vinculada a predicações, vamos dizer assim, do ponto de vista de saúde dos países de alta renda e que, segundo ela, aprenderiam muito se se dirigissem ou dirigissem seus olhares para as sociedades tradicionais em que as mulheres, à medida em que vão envelhecendo, ganham prestígio. Já tinham antes, porque são nutrizes, são educadoras, muitas vezes têm domínio sobre conhecimentos ancestrais e, quanto mais velhas ficam, mais sábias ficam e, portanto, mais valorizadas se encontram. O que parece ocorrer nos países, justamente, de alta renda é um fenômeno inverso a esse, em que se observa uma desvalorização das mulheres muito significativa, seja sexual, física, enfim, de trabalho e coisas desta espécie, à medida que envelhece. Então, a conclusão do estudo é que está havendo uma espécie de uma confusão com uma crise de meia-idade que tem natureza claramente social e, em lugar de se endereçar ao que é um fundamento dessa questão, que é a depreciação das mulheres e as desigualdades sexuais no trabalho, nas prioridades de vida de casais, por exemplo, quando este é o caso, e coisas dessa espécie acaba se patologizando em benefício dos laboratórios um fenômeno que, a rigor, tem muita relação com os nossos modos de vida. Concluo aquilo que eu queria apresentar para vocês, no sentido de indicar o fato de que, talvez, a gente precise problematizar a ideia de que as doenças devem ser atribuídas a indivíduos, ou, basicamente, comportamentos individuais. É preciso considerar, como havia dito na introdução desse podcast, a possibilidade de que as componentes sociais acabem impactando de maneira muito decisiva o modo como as doenças são desencadeadas e a sua própria conformação. Além, obviamente, de se considerar necessidade de ficar atento para as terapêuticas, porque a cada sociedade, a cada modo de vida, essas terapêuticas também são orientadas do ponto de vista social e, no nosso caso, como todos nós sabemos, passa por uma absoluta medicalização que implica, sem nenhuma dúvida, razoável os interesses da indústria farmacêutica, que é, por sinal, uma das mais importantes do ponto de vista econômico e também no que se refere à conformação de nosso modo de vida, que passou a ser um modo de vida muito orientado pelos preceitos imunitários, ou seja, por evitar qualquer tipo de risco, no sentido de aumentar a longevidade das nossas vidas. Isso, obviamente, precisa ser colocado em questão também, porque é preciso entender até que ponto uma vida muito longa é também uma vida satisfatória. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.